Em glória, cantam prajos, cantam ser a viz Na igreja santa, por minha fromeira Subir ao céu, é uma festa sem igual Está chegando a hora, dançamos o amor No segundo, deixaremos tudo aqui Para ir ao lindo céu de luz E a bem-feita ali E vamos receber o corpo se transformar E os colegas dessa vida serão como se apagar Tudo novo a lhe receberei E o prático inédito eu cantarei Vai ser de novo pra lhe chegar De diante da lei Eu vou me pronunciar De tanta emoção eu sei que vou chorar E vamos receber o corpo se transformar E os problemas dessa vida serão como se apagar Tudo novo a lhe receberei E um canto de novo eu cantarei Vai ser de novo pra lhe chegar De diante da lei eu vou amar Quando o calor vem me pronunciar De tanta emoção eu sei que vou chorar Em neve ali eu estarei Pra sempre não vai gozar O dia e a hora eu não sei Hoje mesmo ele pode muito buscar Aleluia, a glória, a glória, a glória A glória, a glória A glória, a glória A glória A glória A glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória Obrigado.